Gostaria de te desejar um feliz ano novo, não é dona? Minha mareria Leilí de Adá, de Adá que é a Conceição. Como Maria da Conceição? Minha mareria Leilí de Adá, de Adá que é a Conceição. Isso, Maria da Conceição. Isso, 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 isso. A senhora mora onde? Meu número é barro de adulto e atrapa e picho. Como? Meu número é barro de adulto e atrapa e picho. Barro de trapicho, né? Isso, 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 isso. É de frente ao batalhão da Pufilícia. A senhora mora sozinha? No. No? A senhora fala inglês? Eu falo. Ei, mulher. A senhora tem filho? Sem querer, querendo, eu comi a última lancia, sabe?